No vídeo de hoje, vamos entrar em nosso segundo estado. Iremos desbravar as praias pouco conhecidas dessa região, preparar a comida local de um ribeirinho. Hoje de manhã eu fui pescar e já voltei com peixe para o almoço. Mostrar as dificuldades de encontrar um lugar seguro para dormir em uma cidade grande. Mas nós só chegamos e uma pessoa recente é sido roubada aqui. Começaram a mexer no todo, eu tive que abrir a janela ali para eles verem que tinha gente dentro. E entender um pouco mais dessa cultura única em nosso Brasil. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Então, a gente já se arrumou aqui, casa fechada, a van já está até ligada. E a gente vai passar no mercado e vamos seguir para o próximo destino. A gente falou com os amigos nossos aqui do Caracol na Estrada. Eles estão subindo e a gente está descendo, então a gente já pegou algumas dicas com eles. Vamos passar no mercado e depois seguir o nosso destino. Entrar na Bahia e ir conhecendo os pontos aí. Até Salvador. Bora? Bora. Bora. O povoado Pontal fica no município de Indiaroba, que faz divisa com a Bahia. A maioria dos moradores daqui tem a pesca como sua principal fonte de renda. Tudo bem? Prazer, Tom. Tudo bem? Olá, tudo bem? Será que a gente podia parar por aqui? Eu vou estacionar com a Itwai, com o dobro, com a alegria. Ué, como assim, rapaz? É certo. A senhora é o cara. É o senhor que manda em tudo aqui, então é isso? É, não. Aqui é da nova família. Ah, show. O que é o cara que fornece água se a gente quiser. E olha só que paisagem bonita. Esse que é o nosso quintal hoje. Eu acho que essa não é uma região muito turística, assim, gente. Não viu nenhum turista, na verdade. Só a galera local. Tá cheio de barco aqui, de certa maré. Sobe e deve bater aqui em cima. Vou ver se eu consigo sair pescar com um pescador desses qualquer dia. Se der tempo, né? Tem bastante vento aqui. E a Fran tá fazendo nosso almocinho aí. O que vai sair de almoço? Lentilha. Lentilhazinha? É. Galera, vocês não estão entendendo a lentilha que ela faz. Assim, fora do normal. A gente sempre fica passando mal de tanto que come. Isso é verdade. A gente tá morrendo de fome. Já são o quê? Uma e dez? Mas aí é um lugarzinho legal. Eu acho que vai ser legal ficar aqui. Quase que não deu tempo de gravar. Não foi? Quase. Quase que a gente come antes de gravar. Mas tá aí, ó. A lentilha saiu no capricho. Boa demais. Pode chamar os cachorros lá. Pode chamar. Não, sensacional. Não tem dia que ela faz comida ruim, galera. Isso é a verdade aqui. É isso. Até a gente tá fazendo exercício, porque senão a gente não consegue. Porque a comida dela é tão boa. A gente come demais sempre. Sempre come em excesso. Eu faço sempre uma panela bem grande e a gente fala assim, ah, vamos fazer um pouquinho a mais pra sobrar pra próxima refeição. Só que não sobra. A gente sempre come mais. Tá dando prejuízo. Aqui, galera. A realidade da VONLIVE. A Fran tá fazendo almoço e lavando a roupa. Eu vim torcer. E eu, enquanto eu tô editando o vídeo ali, pra subir vídeo pro canal. Hoje vai ser dia de intensivo de roupa. Pano de prato aqui. Pano de chão lá. Depois vou lavar esse saco de roupa suja que tá aqui. Não é só ficar na praia tomando cervejinha e tudo mais. Tem que viver também, né? Boas notícias, ó. Hoje de manhã eu fui pescar e já voltei com o peixe pro almoço. Agora vamos fazer a limpeza dele. Não, Zoeira, olha só. Eu tava conversando aqui com o Keno, com o pessoal que tá nos recebendo aqui nesse lugar. O pessoal aqui é uma vila de pescador, né? É um povoado de pescadores. E hoje de manhã ele pegou um peixe. Tinha um peixe maior, assim. E eu queria um pequenininho que coubesse no nosso forno. Comprei esse aqui dele, ó. Nem lembro qual que é o nome do peixe. Mas ele tá fresquinho. E aí a gente vai limpar e vai fazer ele no forno. Aí, filézinho. Já tá aqui, lavadinha. Agora o frango vai começar a picar os temperos. Tu vai temperar com o que é esse peixinho, vamos lá. Cebola, alho, limãozinho e sal. Esse forninho aqui nunca trabalhou tanto, né? Deve estar pensando, nossa, os caras enlouqueceram. E tá pronto o nosso peixinho com macarrãozinho. Olha a qualidade desse macarrão, galera. Eu nem experimentei ainda, eu tô salivando. Me diz aí, tá bom? Eu experimentei também. Nossa, agora é minha vez. Depois de alguns dias nesse lugar maravilhoso, chegou a hora de partir para o nosso próximo destino. Música Entrando em nosso segundo estado, Bahia, demos uma parada rápida na praia do Baixil, um pequeno povoado com cerca de 2 mil habitantes, onde aproveitamos para trabalhar e partimos no dia seguinte. Música Eu ia editando o vídeo, ela tava fazendo comida e olha o que ela trouxe, galera. Batatinha cozida e depois frita com ketchup. Mamã, o que eu fiz pra merecer isso? Me diz... Hoje a gente vai sair aqui da praia do Baixil, aqui bem no iniciozinho da Bahia. Vamos para um lugar que se chama Porto do Saúl. Música Uma pausa aqui. Deixa eu esquecer. O nosso galão d'água aqui, é capaz de a gente chegar lá e ter perdido. É, se não tá amarrado ele voa. Música Galera, então chegamos aqui no Porto do Saúl, essa é a praia que a gente vai ficar hoje. Olha que bonita. Um marzão bem bonito aí. A Fran tá aqui fazendo o nosso rango. E aí, meu amor? E aí? Mostrando pra galera aí onde é que vai ser a dormida hoje. O que vai sair hoje? Isso aí é um purêzinho com molhinho de carne. Top. Ah, e bolhinho de arroz. Bolhinho de arroz, que sobrou um arrozinho ali, e eu gosto demais. Deixar pra enchar, senão apaga o fogo. Ó, já montamos a cozinha aqui. E esse é o nosso... Tá hoje. Já falei com a dona Mara, desse restaurante aqui, ela vai... Como a gente tá com pouca água aqui na casa, eu vou ali pegar uns baldes no chuveirão dela, pra gente pelo menos lavar a louça. A gente foi lá pegar água antes, só que tinha muita gente, era numa pracinha. Muita gente mesmo, e o lugar que fica a água ali, que tem uma torneira, não dá pra estacionar essa hora. Ela é de uma torneira. Então, de noite, a gente vai lá e vai encher essa caixa d'água e voltar pra esse mesmo lugar aqui. Porque o lugar é show. A água. Agora é pra usar essa água. Não, essa água não dá, senão vai infectar. A gente usa só... Alguma coisa, né? Não sei nem se lavar a louça. Pois é, ela tem... Acho que é água de poço. Vai ir ali confirmar. Mas eu fui jogar o lixo logo ali na frente e já vi que tem uma tomadinha sonando ali. Eu testei com o nosso carregador e eu tava contando pra Frank que eu tô ficando bom em achar tomada. Será que a vida de viajante é assim? Que não tem bateria de lítio, é, né? E todas as praças que a gente vai passando também eu fico de olho se não tem uma torneirinha. É, torneira e tomada. E olha a tomadinha aqui, ó. Bem lá embaixo. Hum, sonha o bichinho. A gente pode estacionar a van aqui por ali, ó. Que ainda tem uma vista. Vamos aqui ver. Ainda tem uma vista privilegiada do mar. E de noite a gente puxa uma extensãozinha que a gente deixa a nossa Starlink ligada. Aí, ó. Olha o pico. Show, né? Bem... Local bem raiz, né? A gente vê que essas casas aqui faz tempo que estão aqui. É, e nem... pousada e restaurante, né? E tu vê que curioso, não deve ser bom mesmo pra entrar porque a gente não viu ninguém dentro da água, né? Só a galera é ao redor aqui. E, ó, a gente consegue estacionar o... aqui, ó, na frente dessa madeira e puxa a extensãozinha pra lá e tem esse corredorzinho aqui, ó. Da hora, né? Bom, a gente parou aqui no centro da cidadezinha. É... Que aqui no Overlander mostra que tem uma torneira com água... água grata. Então a gente parou aqui, ó. A gente tá cheia de gente. Vamos puxar a mangueira e vamos pegar uma água. Rapidinho, rapidinho. que hoje foi... É a primeira vez que a louça do meio-dia ficou pendente. Ficou pendente, por quê? A louça tá tudo lá. E a torneira tá quase invisível bem aqui, ó. Pequenininha. Deu ruim, galera. Tava instalando a mangueira, fui ligar... Tava sem água. Não sei se eles desligam de noite. Essa foi foda. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vamos lá naqueles restaurantes e ver se alguém nos fornece água. Porque a pia... Mostra a pia como é que tá. Primeira vez, gente, que chegou nesse estado. Exato. E aí, vamos ter que ir. Vamos ter que achar em algum lugar. Aqui, mas tem uma água no... No quiosquezinho São Jorge. Só que esse é uma água um pouco salona. Posso gravar aqui, será? Pode, pode. Aqui, ó, galera. Apoiaram a gente na água. Diz que não é muito cristalina, mas não faz mal. É só pra lavar a louça. De toda forma, a gente nunca bebe a água que coletamos assim na rua. A gente sempre compra água mineral pra beber e pra fazer comida. Estamos parados aqui em frente à torneira. Continuando a saga de ontem. Ontem nós conseguimos abastecer a água lá naquele restaurante, porém, era um risquinho de água assim que entrava. A gente ficou coisa de uma hora lá e não encheu nada. Não encheu... Um quarto encheu. Pra não dizer que não encheu nada, encheu o suficiente pra lavar a louça da pia e cada um de nós tomar um banho. E já era, acabou. Exato. Aí, hoje estamos aqui novamente na saga do abastecimento de água. É, hoje a gente veio de dia, tem água aqui, ó. Ó, a torneirinha aqui. E a galera toda fica olhando pra nós. A gente estacionou desse lado que não pode, rapidinho, alerta, ligado. Encher essa água e vazar fora. Estando aqui, pudemos observar como a capoeira é presente na cultura dos baianos. A capoeira reúne diferentes tipos de elementos do campo da musicalidade. Luta, religiosidade, dança e costumes. Ela se consolidou enquanto forma de preservar as culturas ancestrais de seus praticantes, bem como de resistir à opressão vivenciada no contexto da escravidão. Enquanto o tom tá aqui editando o vídeo, eu fiz um pãozinho de batata pra gente hoje. Na verdade, quem sovou pra mim foi o Tom e o pãozinho de batata é um experimento, né amor? A gente nunca fez, foi a primeira vez. Ficou gigante. Imagina dois pães desse tamanho só pra nós dois. Quanto tempo vai durar? Mas tá com uma cara ótima. Um dia. Vai durar um dia. Um dia nada, tá doida? Vai ver se não vai durar um dia. E galera, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu não queria tá mostrando. A gente vai ter que se desfazer da nossa maquininha de lavar que a gente quase nem usou, a gente trocou com os amigos nossos. Deu pra contar nos dedos a vez que a gente usou. Ela é tão bonitinha, ó, tá inteirinha, não vaza água, mas eu já desmontei ela e o problema é o motor. E eu procurei o motor na internet e eu não achei o mesmo motor. então não adianta a gente tá carregando pra lá e pra cá. Se fosse em casa, eu não ia jogar fora isso aqui. Porque eu já falei pra Fran, ó, a gente pode botar um outro motor, adaptar aqui, dá até pra botar com a parafusadeira pra lavar ali. Só que aqui, como o nosso espaço é reduzido, não vale a pena. Então, a gente vai jogar fora a nossa maquininha. Até montei ela de volta e vou deixar assim inteirinha pra colocar ali no lixo. Tomara que a pessoa que levar isso aqui, sei lá, arrume, faça alguma coisa porque tá dando dó de jogar. Né, meu amor? Eu não superei essa maquininha ter parado de funcionar, gente. Porque pra mim aqui lavando roupa com ela no banheiro super prático, muito bom. E usei até um pouquinho e ela parou, mas ela morava na praia. E a gente acha que foi a maresia porque por dentro o Tom diagnosticou que ela tá cheia de ferrugem. E aí, quando é assim, infelizmente, já era. Pois é. Então, adeus maquininha. Ó, ó. Se nada der certo, a gente vai fazer malabares de coco no sinal. Mentira, galera, de manhã, quando a gente acordou, veio um rapaz conversar com nós e nos deu dois cocos. E agora a gente vai abrir por a água gelar porque mais tarde a gente vai tomar um cafezinho com água de coco. Tá mole ou não, meu amor? Gente, esse homem já é um abridor de coco profissional. E depois que bebe a água, ele gosta de comer aquele coco molhadinho que fica ali dentro, não sei. Comenta aí quem gosta de comer o coco depois de beber a água. Eu não gosto. Eu acho que é uma textura meio estranha. A carninha do coco. Ó, ó o coquinho aqui, ó o coquinho. Ixi, ó o amor, se você quiser é só botar o canudinho aqui e tá pronto. Pode ser então. Não, né? Mas não tem que botar isso aqui. Hum! Vivemos experiências incríveis nesse lugar, mas chegou a hora de partir para um novo destino. Música A Praia do Forte fica a apenas 80 km de Salvador. Conhecida mundialmente por suas belezas naturais, já foi classificada como a 11ª melhor praia do mundo. Sua economia depende praticamente apenas do turismo. Música Durante o dia, aproveitamos essa beleza de tirar o fôlego. Mas percebemos que preferimos praias menos turísticas, onde podemos ficar mais à vontade com a nossa casa. Música Já chegamos, nos instalamos, morrendo de fome, aqui na frente tem o mercado, compramos uma linguiçinha, já deixamos assar, nosso forninho que trabalha. Pensa num bicho que trabalha esse forno. E aí, pãozinho com linguiçinha e tomate e requijão. Sucesso! Também conhecido como salchipão no Rio Grande do Sul. É sucesso, a gente adora. Como é que chama aí na sua cidade essa linguiça aqui? É linguiça ou salsichão ou calabresa? Na Alagoas eles chamam de calabresa, né? É, e lá no Rio Grande do Sul chama salsichão. É, salsichão. Aí com o pão fica salchipão. Isso. Música Hoje de manhã a gente iniciou várias pesquisas de onde a gente poderia estar dormindo pelos próximos dias aí e a gente viu que nessa praia aqui nessa parte chegando em Salvador não tem nenhum lugar assim muito bom que tenha estrutura tem muito lugar que é zona azul então você tem que pagar pra estar ali durante o dia então a gente vai seguir. Tem por enquanto ainda um lugar muito exato que a gente vai parar pra dormir mas a gente saiu agora com o destino pra abastecer a água um lugar pra parar pra dormir mas por enquanto é abastecer a água e vamos deixar rolar vamos ir rodando e ao mesmo tempo que a gente vai olhando no mapa a gente vai fazendo assim um reconhecimento do terreno ver o que a gente vai achando se acharmos um bairro tranquilo assim com um aspecto de seguro a gente fica por ali trabalha exato nossos planos eram ficar alguns dias em salvador e conhecer essa cidade mas logo na chegada tivemos uma surpresa não muito agradável que nos deixou inseguros estamos em um impasse aqui nós acabamos de chegar faz uns 30 minutos aqui em salvador em um ponto que eu já tinha pego não tá marcado na overlander parece ser um ponto bom foi uns amigos nossos que a gente conheceu na viagem que moram em uma combi eles ficaram aqui por alguns dias e me deu a localização e a gente veio pra cá vários condomínios e um estacionamento público no meio exatamente vou mostrar aqui prédio aqui prédio ali prédio aqui pra trás também e ali é o mar tem uma escadaria e desce pro mar lá aí nós só chegamos e fomos ali dar uma caminhadinha fazer um reconhecimento do terreno mas nós só chegamos e uma pessoa recente tinha sido roubada aqui logo ali embaixo é estavam comentando ali a gente passou em segurança de um lugar falou ah o pessoal foi roubado ali a gente não consegue fazer nada e também em contrapartida junto com isso tinha uma vendedora ambulante que é local daqui e aí a gente perguntou pra ela como é que é aqui é tranquilo e ela depois das 5 melhor você não se não fica com o telefone dando bobeira e ela não quis seguir pro lado que a gente tava indo ela também fez a volta e voltou e assim se não é seguro nem pra ficar com o telefone na mão aqui como é que a gente que trabalha com a internet como é que a gente vai ficar aqui se não dá nem pra ficar com o telefone na mão né como é que vamos ficar trabalhando aqui dentro mostrando o notebook e tal então eu acho que a gente vai seguir tem o ferry boat acho que fala assim que atravessa de salvador pra ilha de itaparica e lá na ilha de itaparica parece ter vários lugares legais assim pelo que a gente viu no aplicativo legais que ele quer dizer mais seguros mais tranquilos exato porque aqui é uma cidade muito grande muito prédio muita gente então a gente gosta do lugar mais retirado assim eu acho que lá vai ser mais sucesso caramba da mãe da balsa gente que a gente Se inscreva no canal E esse vai ser o local da nossa dormida hoje Aqui é tipo um centrinho da cidade, tem um banco ali, tem alguns restaurantes A gente já chegou de noite, o ferro e boto deixa a gente ali A gente já entrou aqui no centrinho e amanhã a gente vai mostrar mais um pouquinho desse lugar pra vocês Pessoal, a gente tá levantando acampamento agora, são 10h45 da noite A Fran já tinha até pegado um cochilinho, tava mexendo no celular E encostou um pessoal aqui, os adolescentes e se encostaram na van e começaram a mexer no todo Eu tive que abrir a janela ali pra eles verem que tinha gente dentro Então a gente não tá se sentindo seguro aqui A gente olhou um outro local no Ioverlander É 30km daqui A gente vai ir pra lá, eu acho que vai ser melhor do que ficar aqui Primeiro foi um susto né, porque quando eles, eu acho que eram uns 4 ou 5 Quando eles se escoraram na van, deu um chacoalhar assim né Sempre dá, que eu já, nossa eu levei um susto Parecia que alguém tinha subido no telhado Aí depois eu tive a impressão de que tinha alguém tentando forçar a porta Aí era quando eles estavam mexendo no todo Mas assim, já dá uma má impressão de cara E nesse momento aqui agora, na frente, tem uma polícia que eu não sei o que é que eles estão fazendo Mas, não sei, deu uma sensação de vulnerabilidade, eu acho que é assim Quem que mexe no carro dos outros, parado É, e não interessa se são adolescentes, eu fiquei com um mau pressentimento assim, sei lá Vambora É, vambora E chegamos aqui no local A princípio a gente já ficou mais tranquilo Porque tem um viajante aqui da Argentina que tá dormindo em um carro aqui do lado E eu dei uma procurada e achei uma tomada em cima de uma árvore Amanhã de manhã eu vou mostrar pra vocês Quando eu digo que eu tô ficando ninja pra achar a tomada, vocês não acreditam, né Então bora dormir que amanhã a gente explora esse lugar E esse aqui é o nosso quintal hoje Ó, tem uma tomadinha aqui A gente já achou ela pendurada aí E aqui é tipo uma prainha Vou mostrar aqui pra vocês Tem um pira, eu não sei se rola um turismo, alguma coisa pra cá Mas aqui a gente tem uma prainha Ó, e a água bem clarinha, bem bonita De noite pelo barulho a água tava batendo aqui assim Agora deve estar com a maré baixa, ó Mais tarde, tomar um banhão aí Salve rapaziada Então, nós estamos aqui na praia de Caixa Pregos Como vocês puderam ver aí no final do vídeo Nós estamos terminando de editar esse vídeo agora E já vamos subir pro canal A gente queria agradecer muito a todos os inscritos Que vêm se inscrevendo ultimamente Depois desse último vídeo, muita gente se inscreveu Então, sejam todo mundo bem-vindos E a gente tá muito feliz por todos os feedbacks positivos Então, a gente só tem a agradecer a todos vocês E você aí que tá assistindo esse vídeo agora Confere se você já é inscrito no canal Se você ainda não é inscrito Vai lá, se inscreve Deixa seu like Deixa seu comentário A gente adora ler todos os comentários de vocês Sempre respondemos por lá também Obrigada por você que tá chegando agora Que tá interagindo com a gente Que tá comentando lá Que a nossa vibe é legal Que os vídeos são legais A gente fica muito feliz de ler todos esses comentários positivos E como se vocês estivessem viajando com a gente Então, é muito legal essa troca Nós esperamos que vocês acompanhem os próximos episódios E esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Até mais Tchau 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 Tchau